Seu Feliz minha menina da minha terra Eu estou apaixonado Apaixonado Quero ouvir alto Feliz minha menina do meu bairro Quero ser teu namorado Namorado Feliz minha menina da minha terra Eu estou apaixonado Apaixonado Feliz minha menina do meu bairro Quero ser teu namorado Namorado Julieta Acabou Josefina Não quero mais Nem sumaga Nem outra mulher Eu quero dar-lhe Feliz minha Feliz minha Com a sabiua coxonga 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 Quem vai ser teu namorado Que quer ser teu namorado Feliz minha Com a da seriously Com a sabiua coxonga Até acabar meu sofrimento Sofrimento Elisminha, menina do meu bairro Estou pedido em casamento Casamento Julieta, acabou Josefina, não quero mais Tenço uma gana, é outra mulher Elisminha, com asa que eu acolhoco 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 O Beleza é tão profunda Que até fico sem palavras As estrelas ficam coradas Quando sai todo iluminado Elisminha, com asa que eu acolhoco 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 Feliz Minha Os homens estão fortes, hein? Feliz Minha Vamos lá ver as mulheres, então Feliz Minha Feliz Minha Feliz Minha Homens, estão a apanhar a porrada Vamos lá Homens, como é que é? Epa, vocês estão a envergonhar, pa Epa, assim não dá, assim não dá Homens, meu Sexo forte, homens, come on Vamos lá, mulheres, vamos lá mostrar o que é que vocês valem Feliz Minha Feliz Minha Feliz Minha Feliz Minha Feliz Minha Agora homens e mulheres, vamos lá, bora Feliz Minha 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 Feliz Minha